Opa, acertão, vamos dançar, café, salão, pode bater, cheio, que vem, solta, solta E aí, vai, deixa eu ver E aí, vai, deixa eu ver E aí, vai, deixa eu ver E aí Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.